Na eventualidade do ecrã bloquear durante a navegação, ou se observar que o comportamento do equipamento é errónio, deve fazer um reset ao seu N-Drive. Para tal, utilizando um clip, pressione gentilmente no pequeno botão que se encontra do lado direito, por baixo da entrada USB. Para mais informações, consulte a nossa área de apoio ao cliente em www.ndrive.com.